Bom, antes de chamar o próximo item, eu passo a chamar o conjunto dos itens que constam do bloco, que são dos itens de 13 a 26, exceto o item de número 15, que foi destacado, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme dispõe a norma organizacional número 18, revisada pela normativa 468. Eu informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 12 de fevereiro. Então, em votação, o bloco é compreendido dos itens 13 a 26, exceto o 15, que será destacado. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco.